Eu resolvo, se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol Eu resolvo, eu bato no peito, eu sou do Senhor Champions Rocha mandou 10 reais, joga uma de M16 Graçado, uma hora dessa mandando isso pra mim, cara Ah, Rocha, obrigado pelos 10, mano, obrigado pelos 10 Não entendi, não Botijão judeu, 145 mandou um real Ah, não Barra, barra, vertical, 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 barra, vertical Pede, mosca, pede, mosca, pede, mosca, pede, mosca, pede, mosca, pede O inscrito do Caveira Gamer 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 Antônio mandou um real Fala, mano, você ainda tá fazendo L-Obsite death Eu trouxe vocês e na minha conta e quanto que é Exclamação lá, Diaby Só chamar no Instagram O que é isso, cara? Acabo de dizer se a Cris vai vir separada na Black Eu não sei nem quem é meu pai, mano Eu não vou saber de Black Friday, cara Como que eu vou saber de um bagulho que nem veio no jogo? 35, cara O cara tá 07, 05 Caralho, mano Ele na arma Se tem coelhinhos O que é? Que isso, Helena? Fudeu, mano Como é que ganha isso aqui? Mano, olha o Tab, viado De coração, mano Eu tô de M16, viado O que é isso aqui? Eu vou perder pra vagabundo que joga zumbi, cara Não sabe nem eu andar no mapa Eu vou perder pra eles Caralho, mano Ridículos, viado Que ridículos O cara tá 0 pra 9, viado Aqui, 0, 9, 0, 6 Muita raiva hoje, pãozinho Não, tá tranquilo Eu tô de M16 matando 18 E os caras do time tá 0, 9, 0, 7 Tá tudo tranquilo até o prezado momento, mano Tá tudo normal Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com zp mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo Corre no Portal O link tá aí na descrição O houndo está de Machato Mandar o convite lá É E E Atenção! Double kill! B-Sight! Atenção! Atenção! B-Sight! Atenção! B-Sight! Atenção! Double kill! Fire in the hole! Clash bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Clash bomb! Smoking grenade! Enemy excite! Headshot! Double kill! Long stick and headshot! Flash bomb! Flash bomb! Flash bomb! Double kill! Flash bomb! Tchau, tchau. Tchau, tchau.